Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Balizador, Baliza, Emili Alonso, segundo baliza, Lafieque, coronafo, Bruno Aleu, agradecimentos, ricamente a Deus, que nos permitiu o destaque, agradecemos a Prefeitura Municipal de Iaxáfora, Prefeita de São Márcio, Vice-Prefeito, Geraldo de Requeão, Presidente da Câmara, José Carlos, vereador Renato Henrique, Seduque, gerência de programas e projetos de SEMEC, pelo apoio ao projeto de ensino de música das escolas municipais, aos nossos alunos, pelo empenho e educação, aos pais, pela confiança e especial, agradecemos a diretora Sra. Marmelho, pelo nome e toda a sua equipe! Banda Show! 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 O que é isso? 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 Abertura 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 Este ao 17º festival de contas e focas Que venha em santebra Realização, liga com o novo de todas as universidades da Bahia Apoio dos senhores Paulo e Freira Secretaria de Cultura da Péu Esporte E nação